Fala galera de Sorocaba, que saudade de vocês, meus amores! Aqui é a Marília Mendonça, passando pra avisar com muita alegria que dia 1º de novembro o nosso encontro tá mais do que marcado e você não pode perder. Você é meu convidado especial pra essa festa, viu? A Marília Mendonça, passando pra avisar com muita alegria que dia 1º de novembro o nosso encontro tá mais do que marcado e você não pode perder. A Marília Mendonça, passando pra avisar com muita alegria que dia 1º de novembro o nosso encontro tá mais do que marcado e você não pode perder. A Marília Mendonça, passando pra avisar com muita alegria que dia 1º de novembro o nosso encontro tá mais do que marcado e você não pode perder. A Marília Mendonça, passando pra avisar com muita alegria que dia 1º de novembro o nosso encontro tá mais do que marcado e você não pode perder.